Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um exercício de Python aqui no canal. Antes de darmos início, eu quero lembrá-los aí, como sempre, de se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e ativar o sininho, beleza? E dá aquele like bacana pra gente aí, pra dar aquela moral e compartilha também com seus amigos, comenta aí o vídeo pra poder dar relevância aí pro YouTube entender que é um vídeo interessante, beleza pessoal? Então o exercício aqui, se vocês quiserem pausar aí pra dar uma lida, eu vou resumir mais ou menos aqui, mas podem dar uma lida, tá? E beleza, o que a gente vai fazer aqui? A gente já fez praticamente um exercício parecido aqui nessa playlist, tá? Que é o exercício número 1, se não me engano, tá até aqui, ó. Então nós fizemos um exercício parecido, tá? Então esse vai ser bem parecido com aquele, a gente vai falar sobre salário bruto, salário líquido e tal, vai ser uma folha de pagamento. Só que, nesse aqui, nós vamos trabalhar condições, ou seja, se o salário for até tal valor, ele é isento de certos descontos, né? Na verdade, é desconto do imposto de renda apenas, né? Se o salário for até 1.500, ele tem um desconto de 5%, até 2.500, 10%. Acima de 2.500, 20%, beleza? E aí ele dá um exemplo aqui, tá? Lembrando que esse percentual é só em cima, em cima do imposto de renda. E já o nosso... Cadê? Corresponde a 11%. Aqui eu tenho FGTS, que corresponde a 11%, aí ele diz aqui que não é descontado, tá? É... Mas o que que nós temos aqui? Aqui no exemplo, ele bota INSS 10%, ele não fala nada de INSS aqui, mas a gente pode colocar também, tá? Beleza. Então, resumindo aqui, né? Eu vou ter que calcular o salário bruto, ou seja, que vai ser a quantidade de horas trabalhadas vezes o valor da hora. E depois eu vou ter que calcular o imposto de renda, que vai se basear no salário da pessoa, né? Na faixa salarial. E o INSS vai ser 10% sempre. O FGTS vai ser 11%, porém, esse FGTS não vai ser descontado, vai ser a empresa que vai pagar. Então, nós não consideramos desconto. Só vamos informar, tá? E vamos, então, para o total de descontos, né? E o salário líquido, que vai ser o bruto menos os descontos. Beleza. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu preciso fazer, né? É perguntar o valor da hora. O valor da hora trabalhada. E quantas horas trabalha por mês, né? Vamos botar aqui o valor da hora. Eu vou colocar valor hora. Então, vou criar uma variável chamada valor hora. Vou pedir aqui um float, já que eu estou trabalhando com valores, né? Então, pode ser que eu coloque centavos. E dentro desse float, eu vou colocar um input. Ou seja, eu vou receber alguma coisa do usuário e vou transformar para float, tá? Digite o valor da hora de trabalho. E vou colocar aqui, entre parênteses, né? Somente números. Beleza. E agora, eu vou precisar saber quantas horas trabalhadas por mês, né? Então, horas trabalhadas. Vou chamar assim. Beleza? Aqui, né, é... Bem, nós vamos trabalhar com inteiros, né? Ninguém vai trabalhar. Ninguém trabalha no mês, por exemplo, meia hora. Eu creio que não, né? Então, vamos trabalhar com inteiros. Vamos colocar aqui um int. E aqui dentro, eu vou colocar um input. Digite quantas horas trabalhadas no mês. Vou colocar aqui. Entre parênteses também, somente números. Beleza. Então, agora eu já tenho duas variáveis aqui que eu vou receber valores do usuário para poder trabalhar, tá? Então, eu vou tentar fazer alguma coisa parecida com esse exemplo aqui. Beleza? Eu vou criar uma variável aqui chamada... Pera aí. Chamada IR, tá? Ou melhor, desc-underline IR, que vai ser o desconto do imposto de renda, tá? Essa variável, eu vou inicializá-la com zero. E aí, eu vou criar uns ifs aqui, tá? 900, 1.500, 2.500, certo? Então, se for até, até e até e acima. Então, até 900, inclusive. Então, vai ser if zero. Olha, ó. Perdão. Aí, eu dependo do valor bruto, né? Então, eu preciso saber o salário bruto aqui. Salário bruto. Salário bruto vai ser o valor hora vezes horas trabalhadas. Beleza. Aí, aqui, se salário bruto for maior que zero and salário bruto menor ou igual a 900, 900, ele vai ser isento, certo? Então, o nosso desconto aqui vai ser zero, tá? Desk IR, ele vai continuar sendo zero aqui, tá? Eu poderia nem fazer isso aqui, né? Eu poderia nem fazer. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar, então, o seguinte, né? O próximo. Ou seja, até 1.500. Então, ele tem que ser maior que 900. E menor ou igual que 1.500. Beleza. E aí, a porcentagem vai ser 5%. Beleza. Então, o desc IR vai ser 5. Beleza. Logo, logo, eu explico isso aqui, tá? Deixa eu botar aqui 0.05. Pronto. Beleza. Por que isso aqui, né? Deixa eu explicar logo, então. Eu vou usar isso aqui como um multiplicador, tá? Quando eu quero a porcentagem de alguma coisa, então, por exemplo, eu quero 20% de 100. É só multiplicar 100 por 0.2. Então, se eu quero 10%, 0.1. 5% 0.05. Beleza? Então, eu vou querer saber, né? Eu vou utilizar esse desk aqui como, desk underline IR, né? Como um multiplicador, beleza? Para poder achar ali o valor que eu quero, né? Ou seja, o percentual. E esse percentual vai depender muito do... Ele vai depender muito... Ele vai depender, na verdade, de quanto vai dar o salário bruto, tá? Então, é leaf. Agora, vai ser o próximo, né? Deixa eu copiar isso aqui. E aqui, vai ser... De... 1.500, vai ser até... 2.500. Então, aqui eu vou botar 1.500... Até 2.500. Ou seja... Menor ou é igual a 2.500. E o percentual vai ser de... De... 10%. Beleza. 10% vai ser 0.1. É leaf, tá? Espera aí. Esse aqui já é o último, né? Deixa eu ver aqui se já é o último. 10%. 10%. É... Acima vai ser 20%. Então, aqui eu já vou botar um else. Beleza? E... Nesse else, eu vou colocar aqui, então... 0.2. 0.2, tá? Beleza. Para falar a verdade, eu quero deixar bem claro aqui que é... É... Que é acima de 2.500, tá? Porque vamos dizer que alguém digite aqui um número abaixo de 0. Sei lá. Não que isso vai acontecer, né? Não é o certo acontecer, mas... Vamos deixar assim, vamos deixar assim, então... Fala, pessoal. Beleza? Tudo bem? É... Bem, eu... Só cortando aqui o vídeo rapidinho, só para esclarecer uma coisa... Eu realmente deveria colocar essa inicialização em 0 aqui... Dentro de um if, tá? Então, eu estou... Isso aqui é o corrigido, tá? Façam dessa forma aqui. Então... Faça o primeiro if... Acima de 0... E... Menor ou igual a 900... Com a variável em 0. Por que isso, né? Aí o segundo você coloca o elif, elif e o último o else. Por que isso, né? Porque do jeito que estava... É... Ele começava em 0... Mas... Quando chegava aqui no else, ele dizia que qualquer um... Ou seja, qualquer coisa que não fosse isso aqui... Dentro dos ifs... Seria 0.2, certo? Ou seja, 20%. É... Logo... Ele nunca ia ser 0, tá? Porque ou ele ia ser... Acima de 900... Ou ele ia ser abaixo... Né? Ou melhor... Entre 900 e 2.500 ia entrar nesses ifs... Abaixo de 900, ele ia pro else. Acima de 2.500, ele ia pro else também. Então... Entre 0 e 900, a gente corrige aí... E coloca um if também, beleza? Pra poder, então, calcular quando for isento ali e calcular também. E aí vai dar certo aí pra vocês também, beleza? Então, if e o elif, elif e else. Valeu, pessoal. De volta pro vídeo. Beleza. Aqui eu já tenho, então, o meu desconto, né? A minha variável aqui que vai calcular o meu desconto do imposto de renda. E o desconto do imposto de renda... Ele vai ser... Desconto... I.R. Tá? Aqui é desc underline I.R. Aqui vai ser I.R. só. Tá? I.R. O I.R. nada mais é do que... O percentual ali, né? Ou melhor, o valor do salário bruto... Vezes... Aquele desc... Underline I. Ou seja, se o salário bruto for R$1.000, aí ele vai ver aqui. Pô, R$1.000, tá o quê? É acima de R$900... É entre R$900 e R$1.500, desconto de 5%. Aí ele vai calcular o desconto de... Com base nos R$1.000. Então, vai ser R$1.000 vezes... 5%. Então, pô, o imposto de renda vai ser 5% de R$1.000. E por aí vai, né? Ele vai fazer esses cálculos aí. Então, vamos ver aqui agora, né? O que nós precisamos a mais aqui. Agora, calcular o FGTS. É 11%. O restante aqui, né? É tudo o número... É tudo o percentual já... Definido já, né? Ele é um constante, né? Então, eu poderia até usar, né? Constantes e tal. Mas, veja bem. FGTS. Vou chamar assim só. FGTS, 11%. 11% vai ser 0.11 vezes alguma coisa. Vezes o quê? Vezes o salário bruto, né? Então, salário... Bruto... Vezes 0.11. O próximo desconto aqui... Na verdade, o FGTS não é desconto, né? Mas... O próximo aqui vai ser o INSS, 10%. INSS, salário bruto, vezes 0.1. Beleza. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer um print, né? Vamos imprimir tudo isso aqui, né? Vou fazer algo bem parecido com isso aqui, inclusive. Então, vamos lá. Salário... Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Print. E aqui eu vou colocar desse jeito. E... Folha de pagamento. E aqui, nós vamos fazer o seguinte. Vou colocar... Do jeito que está aqui em cima, né? Salário bruto. Salário bruto. Aí aqui, salário bruto. Nós já vimos isso nos exercícios anteriores. Tá? E lembrando também que todos os detalhes que vocês estão vendo aqui... Já existe um curso completo de Python aqui no canal. Então, essa playlist é só de exercício. Mas existe um curso já completo de Python. Tá? Vai aparecer um cardzinho aí pra você poder clicar. E poder ir lá pro curso. Depois dessa aula, tá? Espero terminar o vídeo e dar um pulinho lá. E vamos lá. Salário bruto. Eu vou colocar aqui, então... Porcentagem, ponto, dois Fs. Isso significa que eu vou receber, dentro desse porcentagem, dois Fs... O que eu vou colocar logo depois aqui, ó. Porcentagem, entre parênteses. E tem que ser um float. Tá? E esse dois F aqui significa que eu quero formatar com duas casas decimais. Beleza? E aqui dentro eu vou colocar um float, tá? Esse float vai ser o salário. Bruto. E eu sei que é float pelo seguinte. Porque quando eu recebo aqui do usuário... O valor da hora... Ela vem com float. Então, na hora que eu multiplico isso pelo inteiro aqui, horas trabalhadas... Ele vai ser sempre float. Tá? Beleza. Logo depois, eu vou fazer aqui... Deixa eu ver o que ele pede aqui no exemplo. Impor de renda, né? Aí ele coloca aqui um parênteses pra dizer que... Que é desconto. Ele coloca um menos aqui, tá vendo? E coloca aí R. E aí... Vou fazer a mesma coisa. Tá? Porcentagem... Ponto, dois F. Beleza? Porcentagem. E aqui, o imposto de renda... Deixa eu só ver aqui no exemplo aqui, ó. Ele tá mostrando aqui... O percentual, né? Imposto de renda, 5%. Aí ele diz aqui, R$55, né? Então... Isso significa que ele tá pegando esse valor aqui, ó. Tá? Ele pega este valor. Beleza. Eu poderia, inclusive... Fazer aquilo ali, olha. Fazer isso aqui, ó. Colocar entre parênteses, 5%, 10%. Nesse caso aqui... Eu teria que ter uma variável dentro desses ifs aqui, ó. Por exemplo... Eu vou criar mais uma variável. Eu vou colocar aqui, ó. Porcentagem. Porcentagem e R. Pronto. Porcentagem e R. Tá certo? O que importa é que eu escreva igual. Porcentagem e R. Vou colocar zero aqui. Começar com zero. Ou seja, se não for nenhum desses, a porcentagem vai ser zero. Zero por cento, né? O desconto também vai ser zero. Beleza. E aí... Aí aqui, ó. Eu vou colocar porcentagem... Vai receber... 5%. Porcentagem... Vai receber... Perdão. Porcentagem e R. Porcentagem e R. Vai receber... 10. E aqui... Porcentagem... E R. Vai receber 20. Beleza. Eu posso até colocar isso aqui em forma de... De string, né? Então, fica até mais fácil. Então, eu coloco aqui, ó. 5%. 10%. E 20%. Assim fica bem mais fácil. Beleza. E aqui também. Tá? Zero. Vou deixar assim. Só zero. Por que isso? Porque eu já vou jogar aqui dentro, né? E aí... Pra concatenar aqui... É interessante que seja... É... Dessa forma. Beleza? Então, eu vou até fazer assim, ó. Tá? Aí aqui... Eu vou colocar, então... Deixa eu colocar um... Um abre parênteses aqui. E um fecha parênteses aqui. E aqui... E aqui eu coloco, então, a variável. Que vai ser porcentagem IR. Tá? Aí, dessa maneira, quando eu imprimir, ele vai imprimir o valor ali, né? A porcentagem correspondente àquele desconto. Beleza. E, na verdade, não era aqui no salário bruto. Isso aqui era aqui embaixo. Deixa eu... Só recortar. Colocar aqui, ó. Pronto. Beleza. Isso aqui eu só tô... Só pra deixar bonitinho, tá? Vocês podem colocar aí do jeito que vocês acharem melhor. E aqui dentro, né? Do nosso... A variável que vai ser jogada aqui pro... Pro porcentagem 2F. Vai ser, então, o desconto. Que vai ser o desconto já aqui, ó. Salário bruto vezes... Aquele... Percentual, né? Então, vai ser o IR. Beleza. O próximo aqui vai ser... Deixa eu ver aqui no exemplo. E NSS. Simples também. Vou botar aqui parênteses. Vou botar um menos. Vou botar lá. E NSS. Tá? Aqui, eu já posso colocar direto, né? 10%. Como nós já vimos na aula anterior, Eu preciso colocar, então, esse percentual aqui. Eu preciso colocar esse porcentagem, na verdade. É duas vezes, tá? Pra ele não dar erro. Porque... Ele é um caractere especial. Tá? A gente não tá utilizando ele aqui, ó. Então, se eu colocar ele aqui uma vez só, Ele vai entender que... Ele vai ficar esperando alguma coisa desse tipo aqui depois. E como ele não vai receber, Ele vai dar erro. Então, a gente coloca duas vezes pra ele entender. Opa! É um... É um porcentagem mesmo, tá? Então, 10%. E aí, é tudo a mesma coisa, né? Eu vou chegar aqui, ó. Porcentagem.2f. Porcentagem. E NSS. Beleza. O próximo vai ser... O próximo vai ser FGTS. 11%. O FGTS, ele não coloca aqui... É... Nenhum... Sinalzinho de menos. Porque ele não considera desconto. Porque é a empresa que paga, né? Então, é FGTS. Beleza. Ele só faz isso aqui, ó. E a mesma coisa, né? Fazer a mesma coisa que eu fiz nos outros. É... Os Fs. O FGTS, que nós já calculamos. Poderia deixar assim? Não sei. Vou colocar entre parênteses, né? Beleza. Próximo. Cadê? Total de descontos e salário líquido. Total de descontos... Eu poderia já calcular direto aqui. Fazer uma variável aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu... Acho que eu já até calculei, né? Não. Tá. O total de descontos... É... Total... Mais descontos. Eu vou fazer o seguinte. Vai ser o salário bruto... Salário bruto... Menos... O FGTS não desconta, né? Então, vai ser menos NSS... E menos... O imposto de renda. Então, print... E... Como é que tá aqui? Total de descontos. Só isso. Total de descontos. Ponto 2Fs. E aqui eu coloco, então... Aquela variável lá que nós... Calculamos. Total... Descontos. Beleza? E o salário líquido? O salário líquido não é mais é do que... O salário líquido não é mais é do que o salário bruto menos o total de desconto. Deixa eu criar essa variável aqui. Salário líquido. Salário bruto. Menos... Total... Perdão. Na verdade, isso aqui já seria o salário líquido. Tá? Isso aqui em cima. Então, deixa eu só tirar isso aqui. Ó, total de desconto é o NSS mais o IR. Tá? E aqui o salário bruto menos o total de desconto. Beleza? Total de descontos é a soma de todos os descontos. Tá? E o salário bruto vai ser... O salário líquido vai ser o salário bruto menos o total de descontos. Beleza? Erro meu aqui. Beleza. E aqui vai ser a mesma coisa. Tá? Porcentagem, ponto, dois Fs. Porcentagem. Salário líquido. Beleza. Aqui no FGTS também tem um porcentual, né? Faltou aqui. Então é 11... Opa. 11%. Duas vezes por cento aqui, né? Nós já vimos o porquê. E agora vamos testar. Digite o valor da hora trabalhada. Então vamos dizer que o camarada receba ali... Cem reais por hora. Cento e dez, né? Vou botar os centavos, Vinha, pra ficar melhor. Cento e quinze reais e vinte centavos. Digite quantas horas trabalhadas no mês. Vamos botar aqui duzentos e quarenta horas. E aí ele veio aqui, ó. Folha de pagamento. Salário bruto. Ele fala aqui. Né? Depois eu vou corrigir isso aqui. Ficou... Desalinhado, né? É... Ele fala aqui... Amor de renda. Agora isso aqui é um problema. Pera aí. Trinta e... Vinte e sete mil seiscentos e quarenta e oito. Então, ah, o salário bruto tá alto aqui, né? Também. O cara recebe cento e quinze reais por hora, né? Deixa eu fazer direito isso aqui. Tá, digamos que ele receba, então, vinte reais por hora. Digite quantas horas trabalhadas. Dizendo e quarenta. Beleza. Salário bruto. Quatro mil e oitocentos. E aí, ele tem aqui, então, um imposto de renda de novecentos e sessenta reais. Né? E... De vinte por cento, já que ele... Ele recebe acima dos dois mil e quinhentos. Aí, tem o INSS, FGTS, total de descontos. E tem aqui, então, o salário líquido. Que é o salário bruto menos o total de descontos. Beleza? Só corrigir isso aqui, ó. Vamos chutar aqui pra ver se vai dar certo. Tá aqui, dez reais. Duzentos e quarenta. Duzentos e quarenta. Vou deixar assim mesmo, tá? Depois vocês alinhem aí, se vocês quiserem. Deixar alinhadinho aqui os dois pontos. Então, ó. Dez por cento. Duzentos e quarenta. INSS, duzentos e quarenta. FGTS. Aí, ele fala aqui, total de descontos. Quatrocentos e oitenta. E o salário líquido. Mil e novecentos e vinte. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários. Ou, então, me procuram lá no Instagram. Vai aparecer meu Instagram aí pra vocês. Então, é isso aí, pessoal. Antes de terminar aqui, né? Eu gostaria de lembrá-los de se inscrever no canal. De ativar o sininho. Compartilhar. Tá? Me seguir lá no Instagram. Caso você não siga ainda, tá? Deixem aí um comentário também no nosso... Nesse vídeo. Compartilha pra gente crescer cada vez mais. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem todos na paz. E até a próxima. Tchau.